Segundos, firmeza, quem vai começar já tiraram? Negri, começa! Geral, com a mão pro alto! Na moral, quero sentir a energia do interior paulista novamente! Quem não colocou a mão pro alto merece o tá ligado, fica a regra pra geral! Eu quero, eu quero, eu quero! Jogu! Serta a noite de geral! Geral, geral! Uou, 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 uou! Satisfação total! Som! Uou! Ei, ei! Eu vou chegar e vou te matar no fim! Cê é o flash, vai morrer tipo o Stan Lee! É desse jeito, Marcelo, cê vai pro céu! Porque agora eu sou o Venom e eu acabei com a Marvel! É nem você, o tempo vai cair aqui! Porque o CEMC que usa DC! É desse jeito, Marcelo, cê tá crazy! Mas na verdade, cê levou o tombo nesse skate! É desse jeito, agora cê não tá no update e caiu de cara! Depois de tentar de flip, é desse jeito! Esse é o barulho, eu tô aflito! Cê caiu de cara dando mole frito! Essa aqui é a fita! E eu vou falar que você vai apanhar! Porque cê tá ligado, parceiro, cê apanha de Havaiana! Cê vai apanhar e caiu de cara quando fez o Benihana! Cê vai apanhar e caiu de cara no chão! Cê vai apanhar e caiu de cara no chão! Eu morro igual Stanley e por todos eu sou lembrado! Olha só! Cê sabe, eu faço a rima boa! E agora seu verso aqui não cabe! Sabe por quê? Sabe por quê? Sou lembrado por todo mundo! Porque ninguém faz falta! Cê sabe, mano, que agora eu chego e faço a rima! O Flash é matador e agora eu vou arrancar a sua alma! Cê sabe, mano, porque eu arranco a sua alma! Ninguém sente saudade de você, porque aqui cê não faz falta! E aí, família, vamos para a votação! Barulho para as rimas do The Queen! Flash! 1 a 0 Flash, terminou, começa! Cercadão, DJ! Aí, jurados, jurados! Peraí, jurados! 3, 2, 1! 1 a 0 Flash! Desculpa aí, família, vamos lá! Vem, geral, família! Uou! 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 Ei! Ei! Aê! Cê fala que eu uso o DC! E ainda chega desmerecendo o Flash MG! Porque, mano, agora eu faço no entretenimento! Agora eu faço a rima um ser de conhecimento! Cê sabe que eu faço desse jeito! Mostrando que minha rima chega e é a Flash que vara seu peito! Você não aguenta comigo, por isso que corre perigo! E agora, na rima, eu sou mais agressivo! Olha só, mano! Você até fala de série! Mas só que agora, mano, na rima é o mini-série! Olha só, mano! Você tá moscando! Cê sabe que minha rima é tipo Tarantino roteirando Django! Olha só, mano! Agora aqui eu te acabo! Nem adianta, mano, aqui você sai voado! Olha só, mano! Vamos ver o que você vai falar depois desses gulaches que cê levou! Negri! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que você vai saber? Vai morrer! Gol! 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 É desse jeito! O Flash tá querendo paga de crazy! Mas na verdade vai não atirar flecha no meu peito porque senão eu quero curte! É desse jeito! E agora eu vou falar que a rima sempre em braça! Será que parceiro não tem o conceito? Vai sair daqui de frente porque cê parece que tá com asa! É desse jeito! E agora eu vou falar porque você comigo não vai aguentar! É desse jeito, parceiro, cê fica balangando com essa asa! E daqui a pouco até o homem tá desmaiando! É desse jeito! Eu vou falar porque você aqui não vai aguentar! E a rima, meu parça, eu passo adiante! Pra rimar, parceiro, antes de fazer a zima boa e limpa, tem que passar desodorante! Gol! Barulho pro segundo round! Barulho só quem gostou da zima do Flash! Gol! Barulho só quem gostou da zima do Negui! Gol! Pelo voto da plateia, Flash 1, jurados 3, 2, 1! Flash 2x0, unanimidade! Maravilha! Salve, salve! Correta, com o seu api...